Eu Tive Um Sonho Pra Não Morrer e Não Me Machucar É O Que Devemos Fazer Não Temos Que Ter Menos É O Que Devemos Fazer Eu Tive Um Sonho Muitos Soldados Me Procuravam Dentro Do Meu Prédio E Era Preciso Voar Pelas Escadas Pra Não Deixar Que Ele Chegassem Perto É O Que Devemos Fazer Não Temos Que Ter Menos É O Que Devemos Fazer Não Deixe De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Eu Vou Jogar Meu Corpo Em Cima Do Seu Não Deixe De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Eu Vou Jogar Meu Corpo De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo E De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo E De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo E De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo E De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo E De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo E De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo E De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo E De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo E De Cruzar O Seu Olhar Com Meu Corpo Legenda Adriana Zanotto